E ae, Chiafa, e ae, Chiafa É a conexão da faixa rosa com faixa preta, porra DJ Agnes e o Safadeza Olha nós aí, porra Então manda sim pra elas Gostosa pra caralho, o bonde da Agnes tem estilo Seja de shortinho curto, seja de vestido Dica de carro que o bonde dela é um perigo Vai entrar pra lista o seu ficante, seu marido Vai entrar pra lista o seu ficante, seu marido Fica de carro que o bonde dela é um perigo Vai entrar pra lista o seu ficante, seu marido Vai entrar pra lista o seu ficante, seu marido Bate de frente pra ver, o bonde dela vai pegar você Dia de baile ela passa embrasada de glock e rajada oprimindo você Bate de frente pra ver, o bonde dela vai pegar você Dia de baile ela passa embrasada de glock e rajada oprimindo você O bonde dela é pica, a tropa dela é foda O bonde das bandidas te usa e te joga fora A tropa dela é pica, o bonde dela é foda A tropa das bandidas passando de Glock rosa A tropa da Agnes passando de Glock rosa A tropa da Agnes passando de Glock rosa Gostosa pra caralho, o bonde da Agnes tem estilo Seja de shortinho curto, seja de vestido Fica de caô que o bonde dela é um perigo Vai entrar pra lista o seu ficante, seu marido Vai entrar pra lista o seu ficante, seu marido Fica de caô que o bonde dela é um perigo Vai entrar pra lista o seu ficante, seu marido Vai entrar pra lista o seu ficante, seu marido Bate de frente pra ver, o bonde dela vai pegar você Dia de baile, ela passa embrasada de glock e rajada oprimindo você Pate de frente pra ver, o bandidela vai pegar você Dia de baile, ela passa embrasada de glock e rajada oprimindo você O bandidela é pica, a tropa dela é foda O bandida bandida te usa e te joga fora A tropa dela é pica, o bandidela é foda A tropa das bandida passando de glock e rosa A tropa da Agris passando de glock e rosa A tropa da Agris passando de glock e rosa Peita a tropa das faixas rosa pra tu ver se não fica sem peito, coração